Música A falta de calçadas é um problema comum para pedestres de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado. Andar por lá significa disputar a rua com os veículos. Mas a prefeitura promete que essa situação vai mudar. Cerca de 7 milhões de reais serão investidos na construção de calçadas no município. São aproximadamente 7 milhões de reais investidos em calçadas em Cruzeiro do Sul. O meu pensamento é que em vida ele está quebrando essa aí, ele levasse o investimento para uma que tivesse mais necessitada. Essa aqui a gente está percebendo que não era tão necessitada. O questionamento da população tem fundamento. É que parte dos 15 quilômetros de calçadas que serão construídas em Cruzeiro do Sul, são de calçadas como essa daqui. Que ao invés de receber apenas uma reforma, está sendo totalmente destruída para receber a construção de uma nova. De acordo com o prefeito de Cruzeiro do Sul, a destruição das antigas calçadas para a construção de outras no local, é uma exigência prevista em lei para a nova adequação das calçadas, a fim de garantir o direito à acessibilidade. Porque essas calçadas que existiam em Cruzeiro do Sul, elas são as calçadas que elas não obedecem o que a lei determina. São calçadas baixas que foram feitas de qualquer maneira e hoje a gente tem que seguir as normas estabelecidas pela legislação. Estão em execução a construção de mais 9 quilômetros de calçadas, inclusive onde outrora não existia. Como é o caso do cruzamento da Copacabana com a Avenida São Paulo em direção aos 61 bis. O pedestre tem que andar na calçada, né? É verdade. É um direito. É um direito nosso, né? Já que nós pagamos nossos impostos, né? Com recursos de um milhão de reais provenientes do Ministério da Defesa e emenda parlamentar do ex-deputado federal Henrique Afonso, já teve início também a revitalização de obras históricas para o município, como a Praça da Bandeira, que foi a primeira construída em Cruzeiro do Sul, e o Mirante do Cais. A primeira praça construída em Cruzeiro do Sul, que é a Praça da Bandeira. Temos aqui também o Cais, que é histórico, um patrimônio histórico do município, também sendo reconstruído dentro da sua origem, né? No tempo que foi construído há muitos anos atrás. E ainda o Mirante e também estamos recuperando o mercado samambaia. Legenda Adriana Zanotto